O live caiu, então eu tô voltando aqui. Esqueci de colocar o celular pra carregar, caiu a bateria. Ó, já entra mandando pra moçada aí. Esqueci de colocar o celular pra carregar aqui, caiu a bateria. Veja se tem condição. Onde eu vejo os cartórios disponíveis no Brasil? As provas são feitas nos respectivos estados, de onde elas ficam? Deve estar chegando hoje aqui, né? Cara, o melhor lugar pra você ver onde estão os cartórios disponíveis no Brasil é comigo, te garanto. É nos nossos grupos de WhatsApp. Mas assim, se você quiser ir pela forma tradicional, oficial, você vai ter que ficar de olho em diário oficial, né? É no diário oficial que sempre divulgam, tá? Porque concurso de cartório até na internet, até no Google não é fácil de achar. Quais são os concursos que estão disponíveis. Mas entra sempre no nosso site, que é cursopaulomachado.com.br Entra nos nossos grupos de WhatsApp, entra no meu Telegram, que eu te garanto que é o lugar mais atualizado do país pra você ficar sabendo dos concursos de cartório e onde as informações chegam mais rápido, tá? Você ligou? Onde? Agora, quem faz as provas no Brasil? São os tribunais de justiça. São os tribunais de justiça. Cada tribunal de justiça faz o seu. Só que o TJ não gosta de fazer ele mesmo. Então ele contrata bancas pra isso, tá? E elas são feitas sempre na capital de cada estado, tá? Senhor Aquário. Como consigo saber vaga para tabelão interino? Não, aí eu não sei não. Aqui é só... Eu só falo sobre como conseguir vaga passando no concurso. Pra tabelão interino aí. Eu acho que você tem que ir na corrigedoria dos tribunais. Mas aí não é minha praia. Minha praia aqui é levantar a maior geração de aprovados em concurso de cartório de todos os tempos nos próximos 3 e 5 anos. Professor, se a pessoa não tiver uma boa ou nenhuma indicação, pode ser reprovada no concurso? Porque eu li no Itália Vunés que tem que colocar referência para a banca, ligar como funciona isso. Esquece isso, Luiz. Besteira. Bobagem. Bobagem. Esquece isso. Você vai ter que indicar referências que, lógico, o Tribunal de Justiça quer investigar a tua vida. Pode não colocar um maluco lá e responder pelo cartório. Mas coloca a tua mãe. Não interessa se ela é do lar, se ela é juíza, se ela é promotora. Afinal de contas, a gente faz o concurso, na maioria das vezes, para mudar de vida. Para subir o patamar. Dane-se se você conhece o desembargador, se você conhece o ministro, se você não conhece. Esquece isso, mulher. Beleza? Pode ficar tranquilo. Mas, realmente, você vai ter que colocar no seu currículo referências. Ok? Paulo, estou na faculdade, sempre estudei para juiz, mas a live sua com o Diogo me despertou uma vontade para os cartórios. Vale a pena para quem começar agora? Óbvio. Óbvio. Gente, assim, é uma questão de lógica. É só um raciocínio lógico que vocês têm que fazer. Ontem eu entrevistei um cara aqui, que é juiz estadual. Antes de ontem, um cara que é juiz federal. Todos os nossos alunos. Aí já entrevistei aqui também um procurador. Já entrevistei promotor, delegado. Todos os meus alunos estão se dando para cartório. Você acha que vale a pena? Vou deixar vocês mesmo concluírem. As provas são sempre da Capitais? Sempre. Paulo, o recém-aprovado tem que comprar os mobiliários e computadores da serventia que assumir? Não necessariamente. O que geralmente acontece é você indenizar. Pode ser que o tribunal deixe lá, quando o tribunal estava assumindo. Pode ser que você tenha que indenizar o responsável anterior. Mas isso é muito tranquilo. Vocês têm que torcer para ter que pagar um milhão de reais no mobiliário do cara que vai sair. Porque se você tiver que pagar um milhão de reais, é porque você pegou um cartório top pra cacete. Ok? Quais requisitos? Você bacharel em direito ou trabalhar em cartório por um período? Isso aí. O cara tem que ser bacharel em direito ou trabalhar pelo menos 10 anos. Quando puder, faz uma live sobre títulos. Wagner, você está atrasado demais. Eu já fiz a melhor live do Brasil sobre títulos. Está na semana do cartório. Perfeito? Eu fiz uma live só pra falar de títulos. Na verdade, eu falei. É uma das lives mais importantes. Eu fiz uma live essa semana que vale 5 mil reais. 5 mil reais. Que live foi essa, Paulo? Foi uma live onde eu ensinei sobre como estudar pras três fases ao mesmo tempo e como conseguir títulos. Por isso que eu recomendo que amanhã, quando você fizer a inscrição, você faça a inscrição pra família da aprovação. que tem preparação pra primeira fase, pra segunda fase, pra prova oral, mentoria pra inscrição definitiva, mentoria sobre a fase de títulos, mentoria sobre a fase de escolha e um dia comigo no nosso cartório. Quais estados que complementam a renda dos cartórios com baixos rendimentos? Vários, né? Rio Grande do Sul, pouco mais de 20 mil reais. Bahia 12 mil, São Paulo 13 mil, temos estados que não tem quase nada, ok? Tamo junto, ali pra ano. Eleções suplementares do TSE, já dei essa dica. Wagner caiu de paraquedas, tamo junto, queridão. Você caiu aqui na melhor preparação do Brasil pra concurso de cartório. Se você tiver fibra mesmo aí, cara, tem um blog onde tem todas as lives da semana que você pode acompanhar tudo isso aqui. Tamo junto. Você tem alguma pós-graduação para seus alunos no máquina? Teremos, teremos, teremos sim. Paulo, se o cara for bacharel em direito e trabalhar 3 anos em cartório vale quantos pontos? Dois, dois. O CNJ falou isso aí, ok? Paulo, como funciona a audiência de reescolha? Quem já escolheu anteriormente, pode escolher de novo? Esse tema é brabo, hein, Jordano? Boa pergunta. Funciona assim, ó. Por exemplo, eu escolhi... Funciona assim. Pega, por exemplo, Ceará. Ceará, minha posição lá, se eu me lembro bem, foi... Foi 37. 37. Legal. Eu não escolhi na primeira escolha, mas eu posso escolher na reescolha. E quem já escolheu, Paulo, pode? Pode. Quem já escolheu, olha só, quem já escolheu na primeira escolha até pode escolher na reescolha. Desde que não seja cartório que já estivesse disponível para ele na primeira escolha. Entende? Porque a ideia é reescolher. Então, por exemplo, por que não é justo excluir o terceiro colocado que já tinha escolhido na primeira? Porque pode ser que o cara que ficou em primeiro lugar escolheu um cartório, só que não assumiu. Escolheu, mas não assumiu. Aí o terceiro lugar não teve oportunidade de escolher esse cartório que seria o melhor, que foi escolhido pelo primeiro. Que escolheu o cartório, mas não investiu. Porque assim, só para vocês que estão perdidos, né? Como é que funciona a audiência de escolha do cartório? Todo mundo se reúne lá no plenário do Tribunal de Justiça, geralmente é no plenário. Aí vamos imaginar que só tem 10 pessoas classificadas para ficar fácil, tá? Se só tem 10 pessoas e vamos imaginar que tem... Tem 10 pessoas e vamos imaginar que tem 5 cartórios. Uai, Paulo, se tem 10 pessoas, Paulo, se tem 10 pessoas e 5 cartórios, por que as 10 vão? Porque pode ser que os 5 primeiros não queiram escolher e aí quem vai escolher vai ser o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo, ok? Mas imagina que aconteça o seguinte, ó. O primeiro lugar, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto não escolheram. Desculpa, escolheram. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto escolheram. Eles escolheram o cartório, só que na hora de assumir, de investir, de entrar em exercício, eles recuaram. Os 5 que passaram, que escolheram, sei lá, um é juiz, outro é promotor, outro é delegado, outro é advogado da União e aí os caras falaram, cara, eu tô com medo, então não vou investir na função. Aí não investiram, não entram em exercício. O que que acontece? Se não tivesse a reescolha, como efetivamente não tinha antigamente, o sexto lugar, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo ficavam aqui, ó, chupando o dedo. Então os caras criaram a audiência de reescolha a partir de um pedido, inclusive tinha um menino que foi minha aluna lá do Maranhão. O CNJ criou a figura da reescolha. Por quê? Porque pode acontecer isso, num concurso onde eu tenho 10 aprovados e 5 cartórios vagos, os 5 primeiros escolheram os cartórios, mas não quiseram entrar em exercício. Então você faz uma nova audiência, que geralmente, vamos pensar assim, ó, é uns 6 meses depois, porque ali nos primeiros 2, 3 meses a gente vai ver se essa galera que escolheu o cartório vai assumir. Se eles não assumirem, aí na reescolha, quem tava ali em sexto, sétimo, oitavo, nono e dez, vai ter a oportunidade de assumir. Se ligou? Agora, por que que o terceiro lugar aqui escolheu tem possibilidade de escolher também ali na reescolha? Porque pode ser que ele queira pegar o cartório que o primeiro escolheu, e ele não teve a oportunidade na primeira escolha. Se ligou? Professor, tem previsão de concurso pro Rio Grande do Norte? Sem dúvida alguma, porque o concurso de lá terminou, já tem algum tempo, e agora tem que fazer outro. Sem dúvida alguma, tem que fazer outro, já tem vagas, pode olhar aí no site do CNJ, Justiça Aberta, você vai ver que tem cartórios vagos, e eles precisam fazer novo concurso. Beleza, te agradeço, vou adquirir o Família, Família da Provação, sem dúvida alguma, melhor preparação do Brasil pra concurso de cartório. Pode acumular? Não. De regra não, tá, Brito? Só pra você entender. Funciona assim, ó. Eu assumo meu cartório, só posso ter esse cartório. Só pra você ver, eu já passei em vários estados. Eu não posso ter um cartório na Paraíba e outro cartório no Rio Grande do Sul, não tem essa possibilidade. Mas dentro do mesmo estado pode acontecer assim, ó. Eu sou titular de cartório em João Pessoa. Aí, vamos imaginar, eu sou titular de um regido de imóveis, aí vamos imaginar que o tabelonato ficou vago, o tribunal pode, eventualmente, deixar eu responder provisoriamente pra aquele cartório. Então eu fico titular de um cartório e interino de outro. Você ligou? Eu fico provisoriamente responsável por outro. Isso pode acontecer. Olha quem tá aqui, rapaz. Jorge Kazikawa. Jorge Kazikawa aí. Esse cara é só o tabelão de Porto Seguro. Pensa no monstro. Esse cara é fera. Ainda tá aí, Jorge? Se tiver, manda um oi aqui pra mim, meu irmão. Professor, quem faz estágio em cartório, goza de algum privilégio pra concurso de cartório? Goza, com certeza. Você enxerga o que vai vir pela frente. Você faz algumas... Você vai fazer na prática aquilo que os outros só vão fazer na teoria. E você vai visualizar todo dia onde você vai chegar. Meu Deus, isso é um privilégio absurdo. Fui oficial interino por quatro anos. Não tenho curso de direito ainda. Vale ponto de títulos? Everton Tadeu. Não vale. O CNJ definiu recentemente que pra quem não é bacharel em direito, tem que ter dez anos de atividade pra valer como pontos. Antigamente, o pessoal tava conseguindo. Como funciona esse investimento em cartório? Tem alguma média de investimento? Depende do cartório, irmão. Pode ser que você invista dez mil, trinta mil, cinquenta mil, cem mil. Depende do cartório. Agora, torça pra você ter que investir muito. Porque se você tiver que investir muito, é porque você pegou um cartório muito top. E aí, pode ter certeza que se você não tiver dinheiro, o banco te empresta. Teus amigos te emprestam. Coisa mais tranquila do mundo, tá? A Macario falou ali. Quero muito ser registradora de imóveis. Você e a torcida do Flamengo. Macario. Sem dúvida alguma, tá, querida? E qual que é o caminho? Eu tenho falado durante toda a semana da aprovação em concurso de cartório, tá? O caminho, inclusive eu falei, quantas questões fazer por dia, como estudar pra segunda fase, como estudar para a prova oral. Inclusive tem um ciclo de estudos, cara, brutal, 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 tá? Paula, eu sou escrevente técnico-judiciário, conta ponto? É, acredito que não, mas de repente você exerce nessa função aí, alguma... Se ela for, por exemplo, se ela for exclusiva de bacharel em direito, ela conta, com certeza, tá? Se ligou no movimento, aí certeza que ela conta. Se ligou? Se faltar dinheiro, o que que acontece? Brito, eu vou te ensinar uma coisa, tá? Eu vou te ensinar uma coisa. Foque naquilo que você quer, não naquilo que você não quer. Se ligou? Mas se faltar dinheiro, aí eu já falei. Aí, cara, pode ter certeza. Se você passou no cartório, o banco vai te emprestar com tranquilidade. Os seus parentes vão te emprestar com tranquilidade. Cara, essa é a parte mais simples. Legal. Paulo, quanto você ganha no concurso de cartório? No seu cartório? Você quer saber quantas vezes eu faço sexo com a minha esposa também? Não vou falar, né? Ah, Paulo, é aberto e tudo, mas existe uma combinação ali que às vezes vocês não pegam. Então, eu não abro isso, não. Qual o critério para escolher um registro de imóveis e um registro civil? Aliás, se eu fosse mais perto, você perguntaria quanto eu ganho no conjunto. São sexo de 12 rendas. Ó, qual o critério para escolher um registro de imóveis e um registro civil? Na verdade, são vários, né? Amanhã na live, amanhã eu vou dar uma das lives, eu chamo de a live proibida. Eu vou ensinar como escolher um cartório. Como escolher um cartório. Eu vou dar 15 sacadas, 15 sacadas que alguns entendem que tinham que ser proibidas. Porque as dicas são muito tops. Amanhã, 17 horas, eu vou fazer uma live poderosíssima só para falar sobre isso, tá? Live de amanhã é assim, ok? O concurso é só para registro, notas, RCPN? Ao passar, é que vai escolher ou é no momento da inscrição? É, olha só, se liga, Simone. De regra, por exemplo, surgiu 100 vagas. Surgiu 100 vagas. Você faz o concurso, você faz o concurso para todas as vagas. Em regra é assim. Em São Paulo é diferente. São Paulo é diferente. Alagoas também fez assim. Porque é uma tendência a Vunesto fazer desse jeito. Mas antigamente só São Paulo fazia assim. Aí a Vunesto inventou isso também lá em Alagoas. São Paulo é assim. Você tem três grupos. O grupo de notas, o grupo de imóveis, o grupo de RCPN. Para ficar bem simples assim. Notas, RCPN, imóveis. Se você quiser concorrer todos os cartórios de notas, você paga uma inscrição. Todos os cartórios de imóveis, você paga outro. E se você quer concorrer todos os cartórios de RCPN, você paga outra inscrição. Só em São Paulo que é assim, que você divide. Mas nos demais estados, é assim. Você paga uma inscrição só e você concorre a todos os cartórios. Aí quem passar em primeiro, escolhe qualquer cartório que tiver disponível. Seja ele de imóveis, de notas, de RCPN. Não tem distinção. Você ligou? Mas São Paulo e lá em Alagoas, os caras fizeram isso. Ok? Só para vocês terem uma ideia. E qual a média de ganho? Só quero saber o cartório mesmo. Aquário Marinho, tem cartórios que dão 5, cartórios que dão 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500, milhão. Sacou? Depende, tá? São mais de... São cerca de um pouco mais de 10 mil cartórios no Brasil. E as rendas variam. Se você quiser ter uma ideia exata, você pode entrar no site chamado Justiça Aberta. Que ao invés de você ficar na dúvida, você vai ver o valor exato, inclusive. Eu fico brincando assim quanto ao meu, mas você pode ter uma ideia exata. Agora, sem dúvida alguma, é o concurso que, se você passa ali nas 10, 20 primeiras posições, é o concurso que mais... você vai ter mais retorno financeiro no Brasil. Não é à toa que juízes federais fazem, juízes estaduais, promotores, delegados, advogados da União. Só para vocês entenderem. Só isso aí já dá a tônica da parada, sacou? A Ângela falou assim, mas lá em São Paulo, onde tem três grupos, a prova é a mesma? A prova da primeira fase é, mas na segunda não. Então lá em São Paulo, você vai fazer uma fase para ver se você passa nos três grupos, em dois ou só em um. Mas na segunda fase, você vai fazer uma prova para RCPN, outra prova para notas, outra prova para imóveis. Ok? O professor foi juiz federal por 10 anos e agora é tabelhão. Pois é, tem várias, né? Tem várias. Agora eu vou trazer um... Já trouxe aqui, né? Sexta-feira tinha um juiz federal comigo aqui, que está estudando para cartório. Ontem tinha um juiz estadual. Durante toda a semana, gente, vocês que estão pegando hoje, caindo de paraquedas por aqui, durante toda a semana, vocês viram. Hoje é o sétimo dia da semana do cartório, amanhã tem, terça-feira tem também. E amanhã vou mostrar mais uma aluna nossa, que é titular de cartório. Na terça-feira eu vou mostrar mais um titular de cartório, que foi com a gente do zero até a titularidade de cartório. Então, assim, é brutal. Paulo, tem vagas para portadores de necessidades especiais? Tem, sem dúvida, sempre tem. Certo quando tem uma vaga, né, tal, mas assim, de regra, né, o seu curso de cartório tem vaga para pessoas com deficiência, tá? Tem sim, com certeza. Então, dá uma olhada aí. Visão monocular, dentre outras várias deficiências aí, tem sim, tá? Tem vagas. Então, ó, deixa eu falar uma parada para vocês aqui. Tem um cavalo selado passando na sua frente, meu amigo. E para negros, já vi, tá? Já vi, Tocantins, por exemplo, no edital original, vaga para negros, tá? Vaga para negros. Eu vi. É, não sou a favor, não. Essa parada aí. É só a favor, não. Eu, com certeza, entro na cota. Com certeza eu entro. Mas eu sou a favor, não. Acho que não faz sentido, não. Se ligou no movimento? Então, fica presente. Essa semana da aprovação faz todo mês? Cara, a gente geralmente faz a cada 60 dias ou mais. Só que durante a pandemia, eu fiz em períodos menores, em homenagem aos meus alunos que ficam loucos, né? Se ligou no movimento? Então, é bem escasso. Então, corre para poder assistir, porque pode ser que venha 30 dias depois, pode ser que venha 60 ou um pouco mais, ok? A gente faz outros movimentos aí também. Se ligou? A estrela falou assim, responde aí, mas eu não estou vendo o que ela mandou. Não sei o que você falou. A live das 17 horas vai ser no Instagram ou no YouTube? Amanhã? A live das 18. Hoje é a live das 18. Vai ser no YouTube. Tá? Vai ser no YouTube. Gostaria de saber de qual forma um bacharel em Direito terá a chance de assumir uma vaga em cartório. Estudando. Essa é fácil. Deixa eu te falar. Mesmo com zero de títulos, John Almeida, mesmo com zero de títulos, hoje o cara tem chance, porque nós temos muitas vagas nesses concursos. O concurso da capital da república, o concurso do Distrito Federal, ele foi o único que foi com pouquíssimas vagas, com três vagas. Mas, de regra, os concursos estão vindo com muitas vagas e por isso que mesmo o cara com zero de títulos tem chance. Eu assumi o cartório com zero de títulos. Então, assim, e eu tenho vários alunos também que assumiram agora no Ceará com zero de títulos. Então, você não fica ali na ponta, mas você passa, assume o cartório e depois de dois anos você pode, inclusive, disputar concurso de remoção quando sair o novo concurso. Entende? Então, por isso que tem chance, mesmo o cara sendo só o bacharel, sem ser... Não precisa nem ter a OAB, pra você ter uma ideia, tá? Professor, tem uma média salarial inicial quando é nomeado? Essa expressão, primeiro, a gente não usa muito essa expressão. A gente usa essa expressão quando o cara é investido, tá? O Macedo Assunção, acho que é isso. Querida, titular de cartório, pensa assim, ele não recebe salário. Titular de cartório é... A atividade tem natureza empresarial. A gente mexe com lucro. O negócio de salário é pra servidor. A gente é particular no exercício de atribuições do poder público. Pensa assim, ó. O cartório... Como é que o cartório ganha dinheiro? É... Ele não ganha, ele faz, né? Como é que faz isso? Como é que acontece? Vocês não pagam lá, quando vocês vão ao cartório, chamar de desenvolvimentos? Então, pois é, vamos imaginar que entrou 50 mil. O que eu vou fazer com esses 50 mil? Vou pagar imposto de renda, vou pagar o funcionário A, funcionário B, vou pagar água, vou pagar luz, vou pagar energia. Depois de eu pagar tudo isso, o que sobrar é pagar uma taxa pro tribunal também, chamar de taxa de fiscalização. Depois de eu pagar tudo isso, aí sobra o que é meu. Ou seja, eu fico com lucro. Sacou? Não tem esse negócio de, ah, o saláriozinho todo mês. Se ligou? Por isso tem cartório que dá 10, outros que dá 20, outros que dá 30, outros que dá 50, outros que dá 100, outros que dá 500, e aí por aí vai. Ok? Tem alguns aqui que não dá nem pra eu falar de salário. Quais cartórios pagam menos e quais pagam mais? Os que pagam menos, você talvez não se empolgaria, porque você é chupetinha, Brito. E os que pagam mais, você não conseguiu nem imaginar ainda. Paulo, você acha que os editais saem ainda em 2020? Acho, sim senhor, e eu sou um dos únicos que acham. Por isso que eu sempre saio na frente, porque tem uns trouxa que acham que só vai sair em 2021. Pode ser que aconteça? Pode, só que quem for parar pra estudar em 2021, já vai ficar atrasado, né? Só os meus alunos aí vão esmagar vocês, que vão começar a estudar em 2021. Em seis meses o cara tem conhecimento pra passar nas três fases. É muito doido. Paulo, atenção em especialização, compensa fazer outra? Somos, soma nota mesmo na titularidade? Cara, compensa, você tem que fazer duas, porque cada uma vale meio ponto, pós-graduação, que você tá chamando de especialização, eu sei. Vale sim, faça duas, porque aí você vai contar um ponto, ok? Essa live das 18 horas vai ficar gravada, tomara que não, pra vocês perderem. Essas lives aí, vocês têm que assistir ao vivo, tá? De vez em quando a gente libera uma ou outra, tá? Ter passado na UAB conta como ponto? Conta não, conta só como ponto de vergonha na cara, porque você se formou. Recebe um pro labore? Que pro labore, gente? Para dessas conversas. Seu cartório não der nada, você não ganha nada, e eu acho que é pouco, porque tem que ter natureza empresarial. Quem quer ficar só como chupetinha, vai fazer concurso de servidor mesmo. Qual o cartório pra estágio mais indicado? Qualquer um, o mais rápido pra você começar. Mas eu faria naquele que eu quero assumir, por exemplo, eu quero ser registrador de imóveis, eu faria o estágio no registro de imóveis. Tem uma média de custo e o valor líquido em por cento do que entra bruto? Entre 20% e 35%. Eu respondi pela milésima vez essa semana. Também acho que vai sair em 2020. Comecei a estudar há mais de dois meses. Exatamente, querido. Eu, particularmente, eu estou vendo, por exemplo, Santa Catarina já autorizou a contratação da FGV, Goiás, o Nesp, e todo mundo falou que não ia ter movimentação. Então, a galera está só voando. Tem risco de mudar a política e abolir os cartórios, como acontece nos Estados Unidos? Cara, a coisa que eu mais gosto, Aquário, é de pessoa como você, que pensa assim, porque enquanto você está pensando assim, eu estou estudando, estou passando, e você está pensando, cara, tem risco de ter... Ei, qual era o risco que tinha de ter uma pandemia e de fechar tudo? Tem risco de tudo? Vocês são os meus parórios. Tem risco de cair um asteroide e destruir a Terra? Tem. Assim como tem de abolir os cartórios. Mas eu acho que nos próximos 20 anos, não. O professor só escreveu em técnico de judiciário, mas exerce cargo de assistente e de juiz. Existe sem bacharel em direito, mas também tem um ano que eu advoguei. Vale meio ponto cada? Não. Você vai escolher ou os três anos de advocacia, ou esse cargo exclusivo. Você não vai poder acumular os dois, mas não vale só meio ponto, vale dois pontos. Vale dois pontos. Legal. No momento estou interessado nos estudos sucessivos. Quanto à remuneração será a média do esforço? Perfeito, queridão. Qual que ganha mais? Vocês são uns brincalhões. Depende. Tem tabelionato que ganha mais de registro de imóveis, tem registro de imóveis que ganha mais de tabelionato. Depende de pelo menos umas 15 variáveis, tá? Cara, como é que você lida com a questão de gerir serventia? Afinal de contas, o notário deve saber um pouco de administração ou você terceiriza essa atividade. Joviniano, deixa eu te falar uma parada aqui. Se me derem todos os cartórios da Bahia para administrar, eu administro todos. Todos. Através de um negócio chamado gestão. Através de um negócio chamado processos. Eu vejo um monte de amigo falando que tem dificuldade para gerir o cartório. Ele não tem dificuldade de gerir o cartório. Ele tem dificuldade de gerir várias coisas na vida dele. E eu queria, cara, assim, que me desse 2 mil cartórios para eu poder administrar. Na verdade, você que é titular de cartório e está com dificuldade de administrar, você pode me pagar uma consultoria que eu vou colocar o teu cartório para poder você entender sobre receitas, você entender sobre despesas, para você entender que, cara, o seu negócio não é cartório, o seu negócio não é padaria, o seu negócio não é isso aqui. O seu negócio é o quê? Gestão. Tem que aprender sobre gestão, tá, Joviniano? Esse é o jogo. Tem risco de mudar a política e abolir os cartórios como acontece nos Estados Unidos. Gostei. Caga até se aposentar, Cadu? É por isso que o concurso de cartório é o melhor do Brasil. Não tem aposentadoria, papai. Ok? Não tem aposentadoria compulsória. Eu, com 110 anos, vou estar fazendo live aqui. Vamos passar no concurso de cartório? Porra nenhuma. Cuidado que talvez eu não fique o tempo todo que você acha para te ajudar a passar no concurso de cartório, tá? Tem data para parar, eu só não vou te falar qual que é. Então, assim, aproveita enquanto a gente está por aqui. Fala as principais matérias para estudar. Depende do seu nível, tá, Pablo? Mas, assim, notarial e registral, direito empresarial, direito civil. Direito notarial e registral, direito civil, direito empresarial. Essas são as matérias que quando você sabe muito, você fica diferenciado no concurso de cartório. Cartório pequeno tem alguma ajuda de custo? Tem. Em alguns estados, sim. Rio Grande do Sul, por exemplo. Se o teu cartório faturar mil reais, você recebe mais... Você recebe 19. Você ligou? Aí você fica com 20. Aí com esses 20 você paga funcionário, paga imposto e tal, e o que sobrar é teu. Alguns do tal, alguns tem. Seu brilho gostou. As especializações têm que ser na área de direito? Algumas sim, algumas não. É bom dar uma olhadinha no edital. Eu fiz uma live sobre isso, tá? Importante vocês assistirem essa live. As principais matérias eu já respondi. Você é muito top, obrigado. Baza, Paulo. Essa visão de consultoria é top. Ó, Joelma. Eu tenho certeza. Pode me passar, cara. Pode mandar, assim, 10 cartórios ao mesmo tempo pra mim. Que eu vou mostrar pro cara como é que ele administra ao mesmo tempo e tem mais tempo pra fazer sexo com a esposa dele. É... O segredo tá na gestão, sempre. Você ligou? Próprio São Paulo, segunda fase. Se eu escolher fazer todos os cartórios, farei em três dias diferentes a prova? Três dias diferentes. Geralmente, três finais de semana consecutivos. Sabe o tabelhão onde? Chapada Diamantina, papai. Lugar mais lindo do Brasil. Professor, por que não tem cartório sendo administrado por gente não concursada? Porque às vezes, por exemplo, eu abro mão do meu cartório, porque eu passei em outro estado, aí o tribunal coloca alguém lá pra responder provisoriamente. Você ligou? Ou então tem gente que recebeu do pai lá em 1988. Ou então tem outros lugares que tá fazendo errado mesmo. Sou recém-formado, estou advogando, vou fazer a prova de Goiás. Boa, Pablo. Melhor preparação do Brasil, a gente abre inscrições amanhã. Não sei se você tá maduro o suficiente ainda pra entender como que é a nossa proposta. Se você não tiver, tá tudo bem. Mas eu, por exemplo, numa live dessa aqui, eu não falo de preço e tal. Se a pessoa não acompanhou a semana, ela até pode assistir amanhã lá e comprar por conta dela. Mas eu gosto, assim, de dar 30 horas de conteúdo até o cara desmaiar. Aí depois a gente fala pra ele entender em que jogo que ele tá querendo jogar, né? Legal. Bordelando. E esse povo que recebeu do pai não vai sair? Assim, ó. Quem recebeu lá em 1988, Diego, só quando morrer, tá? Só quando morrer. Mas não fica torcendo o povo morrer, não. Legal. Situação jurídica responsável inativa. Quer dizer o que exatamente? Não tô lembrando agora, não, Aquário. As lives ao vivo me animam. Será que o curso terei a mesma vontade? A Delane tá falando. É, assim, Delane, eu acho que você vai viciar mais ainda. O máquina, o forma, o segredo da prova oral são com os viciantes. Pergunta pros meus alunos. Tem aluno meu na live aí. Essa live ficar gravada, pai? Isso aí provavelmente é um baiano, né? Eu sou um baiano naturalizado. Nasci no Brasil, mas a gente aprendeu uma Bahia, né? Eu vou fazer mais lives de meio-dia, assim, pegando vocês que chegam aqui de paraquedas pra tirar a dúvida. Foi legal. Tô curtindo vocês. Vou auxiliar o Paulo. O máquina é surreal. Boa, Carla. Já vou escalar você, então, pra você dar suporte pra essa galera do máquina pra ensinar como agir. Você é muito frequente aqui, tenho certeza. Legal. Comecei agora, mas é top o curso do PM. É o mais vendido e o que mais dá resultado. Obrigado. Obrigado. Muito top. Na verdade, inclusive, a gente tem 1.300 vídeos gratuitos, tá, gente? 1.300 vídeos gratuitos na internet. Só pro cara sentir a pressão. Eu sou o único cara no Brasil, assim, que teve o prazer de gravar toda a Constituição. Do artigo 1º ao 250, eu expliquei, pelo menos resumidamente, todos os artigos e tive a oportunidade de contribuir gratuitamente para a educação constitucional do Brasil, tá? Gente, então, cara, ó, top. Prazer estar com vocês aqui. Prazer estar com vocês. Agora vamos pra live das 18, né? Foi um prazer estar com vocês aqui. Espero vocês na live das 18. Amanhã tem live, tá? Amanhã tem live. 6 da manhã. A maioria aqui não consegue acordar, é fraquinho demais. Ah, pra que eu vou acordar 6 da manhã? É, pra que você vai acordar 6? Qual cartório você almeja? Um cartório em Dubai. Cartório em Dubai. Ok? Talvez em Singapura. É... Domingo gratificante. Legal. Gente, vou falar uma parada pra vocês aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas olha só. Eu vou fazer um sorteio amanhã. Não, pera aí. Não vai ainda não, Deise. Eu vou fazer um sorteio amanhã. Olha só, gente. Eu vou fazer um sorteio amanhã. Valendo. Olha só. Eu vou fazer um sorteio amanhã. Valendo R$500,00 na tua cota. Na hora, inclusive. Eu acabei de fazer uma postagem no Instagram. Amor, me dá aí o outro celular, por favor. Amor, me dá o outro celular aí, por favor. É... Eu acabei de fazer, ó. Seguinte, ó. Se você fizer 3 coisas, você vai concorrer. Um curso chamado Macetes da Aprovação. Que não estará à venda amanhã, tá? Tem nada a ver com máquina, fórmula, segredos da prova oral. Você vai concorrer um curso e R$500,00 em dinheiro que eu vou transferir pra pessoa. Mas você tem que cumprir as regras do sorteio. Uma é marcar duas pessoas. Outra é seguir... Me seguir e seguir o Cruz Paulo Machado do Instagram. E outra acho que é marcar duas pessoas. Ah, tem que estar ao vivo na live. Tem que estar ao vivo. Se não tiver ao vivo na live, perde na hora. A pessoa tem que responder na hora. Se ela não responder, perde. É um link pra ninguém. Link pra ninguém. Se não tiver na live, já perdeu. Não sei se o pessoal da minha equipe colocou essa regra aí, mas pode colocar. Eu não vou nem respeitar o que tá escrito. Quem não tiver na live amanhã às 17 horas, não concorre. Ok? Ó, a Celeste aí tá acordando 4h50 da manhã pra poder assistir as lives. Olha que louco. Top demais. Olha aqui, gente, ó. Aqui, ó. Já sei que você, pai. Baiana, não é? Estão dando a ser baiana. Olha aqui, gente. Se liga. É isso aqui, ó. Nessa postagem. Marca duas pessoas. Me segue. E tem que falar uma frase lá. Além de estar ao vivo. Se ligou? Paulo, os... O... 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 Galera da família da aprovação concorre. Lógico. Se você colocar aqui, ó. Se você cumprir as regras do sorteio. Quais são as regras do sorteio? Amor, pode liberar a Isabela aí, se você quiser. Não deixa a bichinha chorando no quarto, não. Ó, as regras é o seguinte. Regra 1. Seguir os dois perfis. Paulo Machado e CPM concursos. Segundo, marcar dois amigos. Terceiro, comentar. Vou ganhar. Não, que comentar vou ganhar? Eu já falei pro pessoal mudar isso aqui. Tem que comentar. Eu vou estar na live. Ó, o pessoal da minha equipe tá assistindo aí. Deixa de preguiça e arrume isso aí. Que eu mudei dentro do grupo. A pessoa tem que comentar. Eu vou estar na live. Ai, meu pai amado. Solta Isabela. Meu pai é baiano. Opa aí. Gente, a frase tá errada. Não é essa frase. Ô, vontade de dar umas porradas, hein, gente. Viu? Comentei lá dentro do grupo. Frase. Vou ganhar um cacete. Cacete. Paulo, você tá no oitavo período de direito. Caso eu consiga passar no próximo concurso que sair, tem uma chance de tomar posse? Lógico. Você tá no oitavo semestre, filhão. Mesmo que você passe no concurso mais rápido do Brasil, de cartório, você vai... O mais rápido que eu já vi foi do Mato Grosso do Sul, que deu, assim, quase um ano. Então, com certeza. Qualquer um que você passar. Com certeza. A frase é... Hashtag. Eu vou estar na live da segunda às 17. Cadê? Eu vou ter que mudar aqui. Eita, Goiás. Eita, Goiás. Eita, Goiás. Meu amigo Gilson ficou só rindo, né, Gilson? Me ajuda a bater nessas pessoas, Gilson? Me ajuda a bater. Cara, eu rio também, mas eu bato também nas pessoas, gente. Vocês não sabem como é que eu sou. Vai ser às 17 horas, tá? E é justamente por isso que eu quero que as pessoas comentem. Ou seja, eu tô programando vocês conscientemente. Vou estar... Hashtag. Vou estar na live da segunda às 17. Às 17. Amanhã vai ser às 17. Ai, meu pai. Deixa eu mudar aqui, gente. Ao vivo. Deixa eu mudar aqui. Fica aí comigo, que eu vou mudar aqui. Senão vocês vão lá. Vou... Você pode até copiar. Vou estar na live de segunda às 17. Às 17. Óbis. Vou estar na live de segunda às 17 horas e vou ganhar. E vou ganhar. Cadê? Vou estar na live de segunda às 17 horas e vou ganhar. Acho que eu só esqueci a crase, mas tudo bem. Goiando do pé rachado, cara. É isso aí, Neusmar. Eu já mudei lá. Agora eu vou mudar outra coisa. Pra não ter que dar... Eu tô igual o Faustão, né, gente? Faustão é que sacaneia aqui pra ser ao vivo. Eu não faço isso não, mas... Hoje eu vou fazer... É... Nossa. Que bagunça que faz isso aqui. Eu vou arrumar aqui, meu Deus. Meu Deus do céu. Fico louco com isso. Crase de professor, né? Caraca. É, mas pelo menos já... Pelo menos já tá certinho lá. Gente. Ó, amanhã às 17 horas... Amanhã às 17 horas vai ter a live proibida. Eu vou te dar 15 sacadas pra você escolher o seu cartório. E vai ser brutal. A live proibida. Da manhã tem live 6 da manhã, 12 horas e às 17 horas. Vai ser das 17 até as 19. Se prepare. Que a live de amanhã é brutal. Ok? A chinela vai cantar. Não, ele ri de nervoso. Não, ele ri pra não ficar nervoso. Essa é a sacada. Eu adotei uma tática pra minha vida, cara. Sempre ri de situações que são desafiadoras. Você ligou? Esse é o poder, cara. Cadê a escova? Hoje eu tô sem escova, ó. Cara, olha aí. Dá uma olhada, gente. Meninas, olha vocês, ó. Olha vocês de manhã. A escova tá bem ali. Agora eu vou almoçar com a minha senhora, que tá aqui na minha frente. Hoje é aniversário dela. Tem uma postagem minha com ela lá. Vai lá concorrer o sorteio, tá? Gente, é R$500, mas tem que cumprir os requisitos lá, tá? Você ligou? Minha escova estragou? Não, é porque eu já quis fazer de boné. Ó, estrategicamente eu coloquei o Mário e o Luíde aqui pra gerar conexão. Coloquei aqui, ó, a princesa. Porque eu sei que tem meninas aí que se sentem princesas. Coloquei uma imagem aqui. Tudo pra gerar um... Pra gerar um pouco mais de intimidade com vocês. Ok? Essas estratégias aí que a gente aprende com os estrategistas digitais. Você ligou? Vocês tão achando que a gente não usa estratégias digitais pra deixar vocês mais conectados? Lógico que usa. A diferença é que eu falo, os outros não falam. Gente, ó. Beijo de coração. Vocês gostaram, gente, aqui? Vocês acharam melhor aqui ou com a televisão no fundo? Fala pra mim aqui, rapidinho. Vocês acharam melhor aqui ou com a televisão no fundo? Minha esposa nem viu aquela homenagem que eu fiz pra ela no momento da meditação. Tava dormindo. Minha esposa dá um pra cacete. É... Ela tava dormindo. O pessoal tava falando aqui que ficou emocionado e tal. As coisas que eu falei lá. Que eu lembrei da época que a gente tava fodido, mal pago. Vocês gostaram assim, gente? Fala pra mim como é que vocês preferem. Vou abrir uma... Vou abrir uma enquete, tá? Vou abrir uma enquete. Legal. Ficou top assim. Tem gente que precisa de ver o cara de terno, né? Pra... O pessoal do direito é assim. O pessoal do direito, muitos são inseguros. Então eles projetam a própria insegurança dos outros. Senão você não vê um cara de terno, tal, que não sei o que. Eu boto até pra moer mesmo, ó. Bonezinho. Mostra o cabelo assim, ó. Tô nem aí. Sabe por quê? Porque quando você tem certeza de quem você é, você não precisa da aprovação de ninguém. Ela não é, meu amigo de junção. Meu mentosão top. Aliás, eu vou... Gente, aliás, eu vou... Aliás, eu vou assumir. Eu vou fazer agora um tibone top. Porque... Gente, eu vou falar uma parada. Tem gente que pode ganhar de mim no concurso, mas não ganha nunca no churrasco. Não ganha nunca no churrasco. Não tem como ganhar de mim. Dá uma olhada. Tem um amigo meu do Rio de Janeiro, Gustavo Méris, quando eu tô fazendo churrasco, ele e a Sabrina ficando uns papim que ganha de mim. Ganha em quê, moço? Ganha o quê? Não ganha. Não tem conversa. Não tem como. Você ligou? O dia que vocês forem no meu cartório, os que... Porque os 15 primeiros que entram na família da aprovação, eles entram... Eles ganham um dia de mentoria comigo no cartório. O segundo dia todo comigo e tal. E aí, eu vou fazer churrasco. Minha esposa falou que eu não podia pagar o almoço. Eu já tô prometendo agora churrasco. Churrascão. Aí o pessoal ali, igual eu falo com o menino, duvido. Comprou o short rip? Você não sabe não, né? Legal. Então, bom. Dá uma olhadinha lá no meu stories que eu vou postar. Ok? Beijo. Até as 18 horas. E entra lá no sorteio. Gente, vai ser brutal, tá? Esse sorteio vai ser um esculacho. Vai ser top. Tamo junto, gente. Beijo de coração. Se eu desligar, senão vocês não vão embora, né? Tchau.